Ocorrências policiais, oferecimento sonho de criança, importados de nacionais, roupas, brinquedos e tudo para o seu bebê. Macapá 280 Veneza, Ipatinga, WhatsApp 993520831. E Claudinho Carnes, Belo Horizonte no centro da Ipatinga 38222804 e Blumenau 181 Veneza 2, 36172282. No seu churrasco, no seu dia-a-dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho. Higiene e qualidade, nota mil. Carnes dos melhores frigoríficos do Brasil. Carne bovina, suíra, aves e carneiro. Atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Blumenau 181 Veneza, 36172282. Belo Horizonte, 341 Centro, 38222804. A Polícia Militar recebeu informações através de rede social que o indivíduo estaria ostentando uma arma de fogo e efetuava disparos em via pública na José Anatole Barbosa, próximo ao número 1561, no Limueiro. Os policiais fizeram a operação e abordaram o suspeito, Matheus Arthur Silva Soares, 19 anos. Mais detalhes com a repórter Daniela Soares. Sargento Figueiredo, como deu início a sua ocorrência, Sargento? Então, primeiramente, vamos frisar aí a participação da comunidade, né, através de uma denúncia referente a esse fato. O indivíduo havia postado uma rede social, uma arma de fogo e havia efetuado o disparo com essa arma em via pública. Foi montada uma operação para localização e identificação desse indivíduo. Nós conseguimos localizar, identificar e apreender essa arma e prender o autor. Ele alegou que adquiriu essa arma no valor de R$ 2.300,00, que era para a proteção dele e da família dele. Estaria, no caso, sendo ameaçado? Não, ele não alegou ameaça, ele só alegou a proteção dele e da família dele. Ele havia escondido essa arma num beco, lá na Avenida José Anatole Barbosa, e conseguimos, através de busca, em cima do telhado, a localização da arma. A participação de um conduzido, o Porsche de Armas de Fogo, o nome dele é Matheus. Olha, foi vindo da festa e eu já tinha essa arma há um tempo, já só guardava, porque eu uso ela para segurança, né, porque de onde eu venho, as pessoas gostam de roubar moto, carro. E segurança é tudo apresenta, conhecer todo mundo, ser meio que familiar lá com todo mundo. Eu sempre trabalhei, essa arma foi comprada com o seu homem, entendeu? E sempre ficou guardada. Só que bebi, alterei um pouquinho e todo mundo me conhece pelos status de WhatsApp. E gravei o dan-tiro, porque meu defeito é gravar tudo que eu faço. No bairro Cidade Nobre, em Patinga, uma saudada do corpo de bombeiros de 27 anos e uma amiga de 30, foram embarcar em um veículo na rua William Saliba. Elas avistaram a aproximação de um indivíduo suspeito e, na sequência, ele fez menção de abrir a porta do carro. A militar percebeu que o mesmo portava uma arma de brinquedo e gritou por socorro. O ladrão, assustado, saiu correndo, sentindo a Avenida Carlos Chagas. Os policiais fizeram um intenso rastreamento, mas até o momento o suspeito não foi encontrado. Durante a operação batida policial, militares de Santa Maria do Baixio abordaram um ônibus da linha Ipatinga, cidade de São João do Oriente. No interior do coletivo, o Tainá Felipe Oliveira Lopes, ex-detento, que saiu recente da cadeia, onde cumpriu pena por tráfico de drogas. O mesmo foi abordado e, com ele, apreendidos um aparelho celular, uma pedra grande de crack, porção pequena e outra, pesando 25 gramas de cocaína. Tainá Felipe informou que os entorpecentes seriam para o seu uso, não disse onde teria comprado. Ele recebeu voz de prisão, foi retirado do ônibus e conduzido por uma viatura até a delegacia de plantão, em Caratinga. O malote com 250 mil de postos de combustíveis é roubado. O assalto aconteceu no centro da cidade de Caratinga, por volta de 3 da tarde de ontem. O funcionário do posto transportava o malote para o banco, quando foi assaltado. Dentro do malote havia cerca de 250 mil, sendo 158 mil em cheques e o restante em dinheiro. A vítima relata como foi a ação do bandido. Olha, eu saí da Rua Nova, peguei aquela travessa ali, Santos Mestre, né, mais ou menos no rumo da antiga sétima arte ali. O rapaz saiu da calçada e entrou na minha frente com uma arma, pediu para mim ficar quieto e descer da moto. Eu desci, tirou a chave da ignição, abriu o baú da moto, pegou o malote, vasculhou o baú para ver se tinha mais alguma coisa. Eu falei, não, tem mais nada não, tem celular, tem mais nada aí. Aí ele saiu correndo. Eu, quando ele chegou na esquina, ali da Rua Nova, eu virei a moto e tentei ir atrás. Aí tinha um popular lá, eu perguntei se ele viu alguma coisa, ele falou que entrou num Corsa. Corsa de cor cinza, escuro, preto, só que já estava no rumo, assim, do colégio Menino de Jesus. Aí eu tentei ir atrás, quando eu cheguei lá na curva da Copasa, ele já estava quase chegando no ponto quente. Tinha um caminhão de concreto na frente, aí ali eu não consegui ver o rumo, a direção que ele tomou. Na hora que ele entrou na frente, assim, a distância de uns 5 metros, assim, eu falei, eu pensei, ia salvo. Não foi nem 10 segundos. Um rapaz magro, claro. Na hora eu só consegui olhar para a cara dele e já baixei o rosto, nem se perguntar se ele estava de calça, bermuda, eu não sei te dizer. Aí eu entrei pela Catarina Semino, encontrei dois policiais de moto, avisei, liguei o 90, aí imediatamente começou o rastreamento. Eu tentei seguir primeiro, só que eu acho que eu peguei a direção errada, porque eu entrei pela Lamartine, aí peguei ali a BR, subi o tobogã, aí encontrei os dois policiais e avisei. Esse serviço são várias pessoas que fazem, aí nesse dia caiu a sorte para mim. É, eu passo por vários caminhos, nesse dia, infelizmente, estava ali esperando. Um popular informou à polícia que um suspeito entrou no Corsa Classic de cor escura, junto com outros ocupantes que estavam aguardando. O veículo saiu em direção à praça da estação e depois o funcionário do posto perdeu de vista. Ele também não conseguiu anotar a placa do veículo. Militares estão em rastreamento. Militares receberam denúncias de desmanche de veículo em uma residência na rua Rio Araguaia, esquina com o Rio Madeira, no Parque das Águas, em Ipatinga. O morador, identificado como Richarlerson Alves de Souza, não foi localizado. Os policiais fizeram buscas e localizaram a motocicleta Yamaha XTZ Lander Laranja, placa PXM 6240, e em processo de desmanche, foi constatado que o produto era de furto. No interior do guarda-roupas, algumas sacolas contendo alguns documentos de veículos, lacres de placas, arma de fogo calibre 32, numeração raspada e 10 munições. Em frente à residência, foi verificado a Kombi, furgão, cor branca, placas DHS 8609, tendo em seu interior algumas peças de motocicletas que foram apreendidas. O caso foi encaminhado à Polícia Civil. Repórter Adair Alves Ocorrências policiais Oferecimento Sonho de Criança Importados de Nacionais Roupas, brinquedos e tudo para o seu bebê Macapá 280, Veneza, Ipatinga WhatsApp 993520831 E Claudinho Carnes Belo Horizonte, no centro da Ipatinga, 38222804 E Blumenau 181, Veneza 2 36172282 No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia Então vem pra... Açougue do Claudinho Higiene e qualidade, nota mil Carnes dos melhores frigoríficos do Brasil Carne bovina, suíra, aves e carneiro Atendemos bem, pra atender o ano inteiro Açougue do Claudinho Blumenau 181, Veneza 36172282 Belo Horizonte 341, centro 38222804 Açougue do Claudinho Açougue do Claudinho Ao遠 Açougue do Claudinho Açougue do Claudinho Açougue do Claudinho Melhor Açougue do Claudinho Açougue do Claudinho Acabou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto